Minha gente, olha só. Eu vou aqui lavar minha geladeira. Essa aqui é a geladeira da Panasonic, tá certo? Eu esqueci o nome dela, mas eu tô no nome dela lá em cima. Olha aí o nome dela, gente. Ela é a... deixa eu ver aqui. Panasonic... Ih, gente, já apagou foi tudo aqui, ó. Mas eu vou deixar o nome dela. Ela é de 397 litros, tá? Ela já tem dois anos e sempre tem pergunta dela aqui no canal. Sempre, porque eu gravei três vídeos dela. Aqui, gente, só tá arranhado, que foi na mudança quando a gente veio pra essa casa. Aí arranhou. Meu esposo descuidou e arranhou, gente. Pensa que raiva. E ela tá desligada porque eu vou lavar ela, porque ela tá suja. Ela tá suja. Perguntas. Tem lâmpada em cima? Não tem, gente. Mas é uma coisa que não me incomoda. Eu abro e dá pra ver tudo que tem aqui dentro, tá? Ó, esse botãozinho aqui, gente, ele é muito bom. Tem muita gente que pergunta assim, Carla, e a parte de baixo não tá refrigerando? Tá, 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 tá. Gente, só vim aqui e colocar o Refri Max. Tem o Refri Max, tem o normal e tem o Freezer. Coloca o Refri Max, que ele vai concentrar todo o ar dele lá embaixo, né? Lá pra baixo. Ela tá bem suja, minha gente, ó. Que eu faço compra por mês, então tá bem suja. Eu vou lavar agora, tá? E a outra, ela sempre congela aqui, minha gente. O que é que eu faço? Quando ela congela aqui, pra mim não quebrar esse botãozinho. Se eu quiser trocar, é só desligar a tomada e aí eu vou e arrasto, né? Quando descongelar, eu arrasto pra um lado e pro outro, tá? Mas pra mim não tem necessidade, porque ela sempre fica em Refri Max. Sempre. Desde quando ela chegou, tem dois anos já ela. E eu sempre deixo o Refri Max. Gente, aqui, ó, congela, ó. Gente, uma vez cortaram a minha energia, que eu tava... Meu esposo tava desempregado. E aí passou três dias sem energia. Vocês acreditam que ela passou os três dias, gente? Ela manteve as coisas geladas. A única coisa que descongelou foi isso aqui, ó. Ó, porque eu faço... Eu faço coentro. Eu parto os coentros e deixo assim, congeladinho assim, pra na hora que eu precisar. Foi a única coisa, gente, que descongelou. Mas alimento mesmo, frango, carne, feijão, que eu também congelo, ficou, gente, assim, pedradinho uns três dias. Aí no terceiro dia foi que foi ficando mais molinho um pouco, né? Então ela é muito boa, gente. Tem a lâmpada, porque ela tá desligada lá. Gente, as únicas reclamações que eu tenho dessa geladeira são as prateleiras, que elas não são tão fortes. Inclusive um ali quebrou, mas foi culpa do meu filho. Aliás, culpa minha, que eu coloquei uma garrafa de vidro. Meu filho pequeno não pôde com a garrafa de vidro e ele jogou de vez. Aí rachou bem no meio. Pronto, só foi isso, tá? Mas a bandeja dele é boa. Olha o tamanho da bandeja. O espaço entre uma prateleira e outra também é boa. Aqui a gente pode tirar uma, colocar outra. E a gente sabe que essa geladeira é uma geladeira simples. Não é uma geladeira, gente, que tem o toste aqui, né? Que você aperta e rapidinho já vai mudando. A gente, pra apertar, a gente tem que apertar um tiquinho. Aperta uma vez, aperta duas vezes, aperta três vezes. Pra que a gente veja qual o nível de intensidade que a gente quer. Se é mínima, média, máxima ou turbo. O turbo nunca fica ligado 24 horas. Quando você aciona o turbo é porque você encheu a geladeira. Você fez compra hoje, encheu a geladeira. Você vai lá adicionando turbo, tá entendendo? É só pra isso, gente. Aí ela passa tipo duas horas mais ou menos. Aí ela vai e volta pra o que você costuma deixar. Ah, eu sempre deixo, gente, ela no médio. Nos dias frios eu coloco ela no mínimo. Porque ela gela muito. Olha só, gente, ela é bem geladinha, ó. Ó. Vendo? Eu desliguei ela. Ela é bem geladinha, gente. Eu não tenho o que falar dessa geladeira, ó. Ó, de jeito nenhum, tá? Barulho ela não tem. Ela tem uns estralos. Porque é quebrando gelo. Por dentro dessa placa, gente, os gelos vai juntando. Então, pra que não crie gelo aqui, Ela precisa quebrar o gelo. Então, é o sistema dela mesmo que quebra. Vai quebrando o gelo. E eu creio, gente, que tem pessoas mal intencionadas, Só falando mal, da geladeira. Porque tem gente que diz assim, Essa geladeira é um lixo. Essa geladeira passou seis meses e não funciona. Essa geladeira passou um ano e não funciona. Eu já tô com ela há dois meses. Há dois anos. E ela nunca queimou. Glória a Deus e aleluia. E outra, gente, toda marca de geladeira quebra. Toda marca de celular quebra. Toda marca de televisão dá defeito. Não é a geladeira que é ruim. Às vezes, a gente aconteceu de pegar o objeto que já veio da fábrica com defeito. Isso é normal, tá? Mas é uma geladeira compacta. Não é uma geladeira enorme, grandona. Eu penso em trocar ela. Eu quero trocar ela não por conta dela. Mas porque ela tá pequena pra minha família. A minha família tem oito pessoas. Eu faço compra grande e não dá. No tempo eu comprei ela porque eu tava sem dinheiro pra comprar uma enorme. E eu preciso de uma maior. Então, só por isso, gente, que eu vou trocar ela. Mas não é agora, não. Tá? Quando eu trocar, vou mostrar aqui no canal qual foi a escolhida. Mas, olha, gente. Quem sabe eu até pego uma Panasonic maior, né? Porque eu sei que tem vários modelos. Mas eu gostei dela. Economiza energia, sim. Tá? Essa casa aqui tem teto solar. Então, não sei hoje. Mas na casa que eu morava, economizou bastante a energia. Tá bom, minha gente? Então, é isso. Aqui deve ter o modelo dela. Mas eu vou colocar, gente, todo direitinho aí pra vocês na tela. Tá bom? Então, assim, gente. Eu, a minha opinião dessa geladeira, ela é muito boa, sim. A única coisa que eu não gostei muito foi as prateleiras. Porque elas têm poucas, ó. Pouca altura. E ela não é tão forte. E a terceira ali, a quarta quebrou. Foi culpa minha mesmo. Tá? Então, é isso, gente. Só esclarecendo. Quando ela tá ligada, ela não faz muito barulho. Nos outros vídeos que eu postei, ela não fazia barulho. Eu coloquei o celular bem do lado do motor. Ela não faz, gente. A gente só escuta o barulho dela quando a casa tá toda silêncio. A gente escuta o barulho bem silencioso, assim. Sabe? Mas é isso, gente. Tudo é mais. Sou apaixonada na minha geladeira. Viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui esquenta. Porque aqui não tem aquelas grades de ferro. Né? Que tem aquelas grades de ferro. Então, aqui é normal esquentar. Tá certo? Principalmente nos dias muito quente. Aqui esquenta muito. Tá? Então, é isso, minha gente. Agora eu vou lavar ela. Vou limpar ela. Vou gravar vlog. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. E quando vocês verem um comentário. Se vocês puderem ajudar aí nos comentários. Vai comentando também que nem sempre eu tô podendo comentar, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Aí quando eu vou olhar tem comentário lá delas. Tá? Beijinho. Cheio no coração. E é isso. Tchau.